Oração da Migalha Por Meimei, Psicografia de Chico Xavier Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer, ainda, a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas, encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa, para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cátrio do infortúnio, refletindo-o na morte. Afirmam que sou apenas migalha e, por isso, me desprezam. Talvez não saibam que, certa vez, quando quisesse falar em amor, narrasse a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomasse uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faz-lhes, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno e, para que me compreendam, a capacidade de trabalhar. Diz-lhes que, um dia, estivemos juntos, em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário. e conta-lhes que me viste e me abençoaste nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Assim seja. Obrigado. Obrigado.